Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Ellen Wolf, sou do canal Ellen Wolf, acho que o tripé tá meio tortinho aqui, mas tá bom, aqui ele tá meio estragadinho. Gente, então, como eu vou fazer, tô organizando a festinha da Eloise em casa e eu vou fazer tudo sozinha, semana que vem já é o fim de semana da festinha, então eu vou começar a preencher as lembrancinhas. Tem bem pouquinho lembrancinha, porque vai ser tudo bem simples, mas com muito carinho. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho, como que eu vou fazer, como que eu vou preencher, tá? Então eu vou encher os personalizados. Eu fiz alguns, eu mesma que fiz, que na papeladinha imprimi. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho, tá? De personalizado eu tenho três caixinhas milk, bem pequenininhas, que vai em cima da mesa. Três caixinhas dessas lambafadinhas, que tá aqui. Tem umas caixinhas de cachepó e tem uns tubetes. Aqui, ó, que é do ano passado, esses tubetes, gente, que já estão com bala. Um outro que tá sem bala, ó. Já estão com balinha de goma, que eu fiz ano passado. E tem as caixinhas que é do ano passado também, que eu vou colocar alguns M&M. São bem pouquinhas caixinhas, porque a maioria a Eloisa pegou pra brincar no passado e já perdeu. E o que eu tenho também do ano passado é as sacolinhas da caixinha de aniversário dela, tá? Então eu vou preencher isso daqui com balas e doces. Bem simples, bem do meu jeitinho, tá, gente? Então, gente, é muito importante eu falar pra vocês que eu já lavei minhas mãos. Os produtos estão todos lindinhos, principalmente as embalagens, tá? Então eu vou começar e vou mostrar pra vocês como eu vou guardar pra deixar isso daqui a mais ou nada, tá? Então bora lá. Ó, na sacolinha surpresa, hein, gente? Eu vou colocar um geladinho. Eu vou colocar um geladinho. Então, na sacolinha surpresa, eu coloquei um geladinho. Então, eu vou colocar esses abritos, gente. Um, que não tem só pra todos. Dois. Três. Cinco. Cinco. Seis. Dois. Cinco. Dois. Tá. Dois. Sobrou um pra ela, Isa, tá? Sobrou dois, na verdade. Tem mais um brinquedinho desse. Então eu vou colocar um geladinho, gente. E eu vou colocar um geladinho. Dois. Ois. Dois. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então foi esse o tamanho que eu comprei Se alguém tiver em dúvida Qual o tamanho comprar É esse o tamanho que eu comprei E vou usar eles também Para o perolito de chocolate E aí pessoal Então vocês viram aí o início do vídeo Que eu comecei a encher os personalizados Depois eu vou mostrar Num vídeo separado Como que ficou Cada coisinha Eu não sei se vocês vão conseguir entender nesse vídeo Caso vocês não entendam E é isso gente Eu guardei eles bem guardadinho E vou no mercado daqui a pouco Acho que eu vou terminar de comprar logo As coisas da festinha dela Eu não sei gente Eu tô com muito soro Muito cansada gente Hoje eu tô indisposta Aí o que eu fiz Eu acordei Dei uma arrumada na casa Arrumada daquele jeito de varrer Porque eu vou deixar pra limpar bem essa casa Essa semana que vem Que é a semana da festinha do aniversário da Elo Então hoje eu só varri casa O Emerson guardou as louças pra mim Pra nós né E é isso A Eloisa tá lá na sala brincando E eu tô aqui deitada um pouquinho A gente tem que ir no mercado Mas eu tô sem coragem de ir Minha bicicleta tá estragada Senão eu ia de bicicleta Mas o sol tá tão quente Que eu tô com preguiça de andar de pé E é isso gente Tô vendo que o Emerson foi colocar As coisinhas da mesa provençal Lá pra área também Pra secar E a Elo tá aqui ó Estava aqui Aí ele tem que jogar veneno no quintal também Pra começar a morrer os matos Ah mostra pra tia o que ela ganhou Ela ganhou muitos doces Ela ganhou uns docinhos da creche ontem A outra patinha já estragou E a mamãe vai colar na parede Aí depois eu vou colar E ela quer que eu colhe na parede Aí depois eu colo na parede Ela ganhou um ovinho de Páscoa também né filha E só veio um biscoitinho de Páscoa Aí ela tá toda feliz Que ela ganhou umas coisinhas da creche Hoje é quinta-feira Hoje eles estão de Falcutativo né O município tá de Falcutativo Aí só volta Só volta na segunda-feira A creche dela agora E ela tá aqui com a gente Né Chupando pirulito Que pincelinho Lombelo Chupando Que deixa a língua colorida Tá Você gostou? Depois eu vou morder Aham Depois você morde E é isso gente Olha eu já tô com um pouquinho de preguiça Vamos ver o que eu vou fazer hoje E é isso gente Bora lá Vamos ver o que eu vou fazer Então pessoal Vim aqui deitar um pouquinho na rede As coisinhas da festinha da Heloisa Tá secando aqui O Emerson vai dar uma limpada no quintal Agora nesse sol quente Depois você vai falar o negócio dele Podia ter começado a limpar cedo Mas não Quer começar a limpar agora Gente Olha o que eu tô comendo A Heloisa tá comendo doce Pra variar É com casquinha Todo suado Tô sem energia Aqui desde umas 10 horas da manhã Gente Já vai ser 1 hora da tarde Até agora a energia não voltou Desde as 9 Desde as 9? Então Mas aí eu vou ficar com o sono Ai A Heloisa tá todo suado Tô querendo dar um banho nela Mas a água é muito gelada É Se eu der banho nela Ela pode ficar gripada Então Estamos dando Já almoçamos Não mostrei nada Gente Que hoje Eu tô naquele dia bem disposta mesmo Gente Aquele dia que eu não quero fazer nada Porque eu tô indisposta mesmo Coisa de mulher Mulheres entenderão Esse dia Tá secando a louça E tô aqui Daqui a pouco Tenho uma louça pra lavar Vamos ver se eu vou conseguir lavar hoje E amanhã eu tenho que dar uma limpada na casa Querendo ou não querendo Tenho que dar uma organizada na casa Porque essa semana ainda não organizei nada Não passei pano Só fui passando pano assim Mas limpar, limpar mesmo Eu não fiz nada disso E é isso gente Daqui a pouco eu volto Pra mostrar mais um pouco pra vocês as coisas Tem que recolher roupa E tô sem coragem De recolher roupa também Então pessoal Agora é 3 horas da tarde E Tô enchendo umas garrafinhas de água Enchei as cubinhas de gelo Tô que guardar Tô lavando algumas roupas Só pra adiantar pra amanhã Não vou lavar tudo isso hoje Porque hoje não é dia de água Que amanhã que é dia de água Deixa eu falar pra vocês Eu fui no mercado Não mostrei pra vocês Mas eu fui Eu comprei Eu achei esses 4 pacotes De cachorro quente Tá Então eu tenho que comprar mais Pra festinha de aniversário da Heloisa Que eu vou fazer cachorro quente E comprei também Gente No mercado Salsicha Comprei esse pacotão de salsicha Vai sobrar Mas É porque eu vou fazer o molho E vou fazer uns salgadinhos também Com salsicha Mas eu vou fazer com massa de pastel Aí Aí eu vou Aí vocês vão ver Como que eu vou fazer Aí Eu encomendei também 60 salgados Também E mais os salgadinhos Que eu vou fazer aqui em casa E o cachorro quente Tá filha Aí eu dobrei as roupas Recolhi as roupas Que estavam lá no varal Vou ter que guardar isso daqui Amores Eu vou finalizar o vídeo de hoje Por aqui Porque eu tô bem cansada já Bem cansada mesmo Amanhã eu vou fazer um vlog de faxina Então eu vou descansar Pro vlog de faxina Porque querendo ou não Consome meu tempo Essa semana Eu tô trabalhando bastante Caso vocês não tenham percebido Eu tô fazendo vídeo de segunda a sexta Tá Vou tentar Voltar a fazer vídeo de segunda a sexta Não vou prometer que eu vou conseguir Por causa do sinal da internet A internet aqui é lenta E porque eu trabalho também E eu fico um pouco cansada Amanhã eu vou trabalhar Amanhã da noite Amanhã eu vou fazer o vídeo aqui pro canal E trabalhar da noite E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado De coração desse vídeo Eu peço pra vocês já se inscreverem Aqui nesse canal Pra vocês não perderem os próximos vídeos Deixar o like de vocês E compartilhar os vídeos Nas redes sociais Big, mega Beijo pra vocês E até o próximo vídeo E acompanha aí Semana que vem Semana que vem Vamos ter muitas coisas Aqui nesse canal Tchau